A sinalização alerta para a fiscalização eletrônica. Quem passar acima do limite máximo de velocidade que é de 60 km por hora é flagrado pelo radar recém-instalado. O limite estabelecido pelo DR aqui na rodovia foi de 60 km por hora. Então o condutor tem que estar atento quando transitar por esse trecho aqui dele obedecer esse limite máximo de velocidade. O radar foi instalado ao lado do posto de fiscalização da polícia rodoviária. O local aqui é estratégico. Como o pessoal já notou, foi instalada recentemente uma balança que todos os caminhões que transitam pela MG 450, principalmente a entrada do estado de São Paulo para Minas, tem que passar pela pesagem obrigatória. Então como só tem uma balança aqui, o caminhão tem que fazer o retorno para poder passar por esse local. Então constantemente veículos estão transitando, fazendo retorno aqui. Então é um local que necessita muita atenção e um controle absoluto da velocidade. A implantação dos novos radares é viabilizada pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, que desenvolve um programa que pretende aumentar a capacidade de segurança das rodovias. Atualmente já estão em operação 101 radares. E a meta até o final deste ano é quase que dobrar esse número, passando a contar com 196 equipamentos instalados e funcionando em todo o estado. A partir de hoje, no sul de Minas, são 18 novos equipamentos em operação. Em Guaxupé, o radar já funciona desde a semana passada. Desde a semana passada já está em funcionamento, inclusive com o registro de 1.154 multas neste período. Os motoristas que ultrapassarem em até 20% o limite de velocidade serão multados em R$ 85,13 e ainda perderão 4 pontos na carteira. Entre 20% e 50% acima da velocidade máxima permitida, a multa é de R$ 127,69 e o condutor perde 5 pontos na carteira. E se o veículo ultrapassar em 50% o limite máximo de velocidade, o valor da multa ultrapassa os R$ 570 e são descontados 7 pontos na carteira de habilitação. O prazo legal são 15 dias para que o DETRAN possa enviar a notificação ao condutor. Então, assim que é feita a constatação da infração, o DETRAN emite uma carta cientificando o condutor que ele foi flagrado por excesso de velocidade. Os radares trazem maior segurança, mas o respeito à sinalização deve acontecer sempre, com ou sem a fiscalização eletrônica. Por todo o trecho da rodovia existe a delimitação do limite de velocidade. Então, o condutor tem que estar atento a esse limite e obedecer para que tenha garantido a sua segurança em todo o trajeto.